Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou fazer o replante dessa orquídea. Aqui, ó, olha a situação dela. Ela tá com raizinha nova, com brotinho, ó. Ela tá bem saudável, só que esse potinho aqui é muito pequeno pra ela. Aí, eu vou fazer o replante dela, vou colocar nesse maior. Eu vou ver se eu desprendo essa folha aqui, que já tá velha, pra ela ficar mais bonitinha. Ó, saiu toda. E vou cortar a haste também. Pessoal, quando for cortar a haste, os terelios bem, passe no fogo. E depois passe canela, tá? Eu vou plantar ela e depois eu vou passar a canela. Eu vou molhar as raízes um pouco, pra não machucar na hora que eu for plantar. Essa orquídea, ela é muito linda. E a folha dela é muito grande, então ela precisa de um espaço maior. Eu vou colocar umas pedrinhas embaixo. Pra me poder colocar ela. Tem gente que diz, ah, coloca no vaso transparente. Aí, você consegue ver bem as raízes, não sei o que. Pessoal, como ela fica lá na varanda, né? Ó, eu nem coloquei muito substrato. E olha como ela já tá lá dentro. Eu ia colocar pedra frita nela. Mas como agora vai chegar a época de ir pra praia e tudo aí. Vai ficar mais de uma semana sem ser molhado. Então, é melhor colocar o substrato. Porque daí eu molho bem e ela fica uns 3, 4 dias bem molhada. Eu vou colocar abaixo do substrato. Vou apertar bem pra ela ficar bem segura. Ó, e ela vai ficar assim. Linda, maravilhosa. As raízes estão bem presas. Eu vou colocar só uma varinha aqui. Porque ela vai nascer uma aste. Quando nascer, as raízes já vai ter pego. E aí, ela já vai estar bem. Eu só prendo. Eu tava louca pra fazer o resorte dela. Mas como ela tava com flor, eu não quis fazer pra não mexer. Mas como agora já tá bem feia a flor, aí eu resolvi fazer. Eu tô molhando bem. Porque esse substrato é carvão, casca de pinho. E fibra de coco. Só que a fibra de coco que eu tive que tirar alguns. Não botei muito, não. Pessoal, vai ficar assim, ó. Eu vou levá-la lá pra varanda. Eu vou colocar a canela aqui no lugarzinho do corpo e a haste. Pra não pegar nenhum fungo, né? Eu tenho outras que eu tenho que fazer o replante. Eu vou fazer o replante. E aí, depois eu mostro pra vocês quando eu fizer o replante de todas. Porque é várias, então, eu vou ter que fazer um de cada vez. Não dá tempo de fazer tudo no mesmo dia. Ela vai ficar bem molhada. Mas vai escorrer tudo por aqui, né? A orquídea, ela gosta de água, mas não gosta de... Ela tá até nascendo uma folhinha ali. Ela gosta de água, mas não gosta de ficar encharcada. Então, ela vai ficar assim. A haste dela só tinha duas. Duas flores, ó. Tava até bonita ainda. Mas eu decidi trocar. Porque não tava me dando sinal de que... Essa haste é muito fraquinha. Então, mais vale... É... Cortar agora que só tá restando duas. Pra que ela possa se recuperar bem. Até porque, assim, ó... Não adianta deixar ela sofrendo com a haste que não vai resolver muito, né? Então, é melhor deixar ela cortar a haste. Deixar ela se recuperar bem, apesar dela tá com bastante raiz. Do que deixar ela sofrendo. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.